Observe o movimento e a graça dos tentáculos se movendo com o vento. Watch the movement and the grace of the tentacles moving in the wind. Barra de Maricá, pipas chinesas, um show de cores na praia. Chinese Kites, a show of colors on the beach. E se você é frequentador do canal e ainda não está inscrito. Eu já vou pedindo a sua inscrição e o seu like. Porque isso ajuda muito a continuar fazendo vídeos que nem este no futuro. Olá pessoal, bem-vindos de volta. Olá pessoal, bem-vindos de volta. Hoje temos um vídeo especial sobre pipas chinesas em Barra de Maricá. Estava na praia quando, de longe, avistei as pipas e aproveitei para filmá-las. Estava na praia quando, de longe, vi as pipas e tive a oportunidade de filmá-las. Essas pipas voando ao sabor do vento deram um belo efeito na praia. Estas pipas voando ao vento deram um belo efeito na praia. Claro, procurei voar ao drone com cuidado para não atingir as pipas ou suas linhas. Certamente, eu vou tentar voar ao vento deram um pouco mais rápido para não atingir as pipas ou suas linhas. Algumas pipas executam um movimento muito bonito. A graça do movimento das pipas dá a impressão de estarmos dentro da água. A graça do movimento das picas dá a impressão de estarmos dentro da água. Estas pipas de golfinhos dão um bom exemplo disso. Estas pipas de golfinhos são um bom exemplo disso. Agora, as pipas lulas ficaram simplesmente impecáveis. Sabem que as pipas de golfinhos são simplesmente impecáveis. Observe o movimento e a graça dos tentáculos se movendo com o vento. Veja o movimento e a graça dos tentáculos se movendo com o vento. E agora, o contraste com o azul do mar. Sensacional. E agora, o contraste com o azul do mar. Sensacional. Observe o conjunto das pipas com o mar ao fundo. Observe o conjunto das pipas no fondo. Observe a carreta das pipas com o mar no fundo. Observe o conjunto das pipas no fondo. Observe a quantidade de pil Specifically com o telescopio em pescação. Vamos chegar mais perto. Let's get closer. Farei um arco de órbita para pegar mais detalhes. Eu vou fazer um arco de órbita para pegar mais detalhes. Estas duas pipas lulas são as mais bonitas, em minha opinião. A pipa de cima é a mais segura para o drone se aproximar. A pipa de cima é a mais segura para o drone se aproximar. Que beleza de tomada! Merece o like e a inscrição no canal. Que beleza de tomada! Que beleza de tomada! Merece o like e a inscrição no canal. Merece o like e a inscrição no canal. Que pipa belíssima, não? Uma obra de arte. Que beleza de tomada! Que beleza de tomada! Que beleza de tomada! Merece o like e a inscrição no canal. Merece o like e o like e a inscrição no canal. Olha que beleza! As lulas e os golfinhos movendo-se juntos. Olha como é lindo! Os squids e os dolphins movendo-se juntos. Linda a cena, mas parece que as pipas serão recolhidas. Beautiful scenes, but it's look like the kites will be collected. Novamente, irei me aproximar da pipa mais ao alto. Novamente, irei me aproximar da pipa mais ao alto. Tentarei fazer uma órbita ao redor da pipa lula. Eu vou tentar fazer uma órbita ao redor da pipa lula. Outra bela tomada com todas as pipas, por outro ângulo. Another beautiful shot with all the kites, from another angle. E agora, um delicado zoom out. E agora, um delicado zoom out. E agora, um delicado zoom out. Bem, hora de retornar à base. Bem, hora de retornar à base. Ok pessoal, e vamos chegando ao final de mais um vídeo. Desde já, peço a sua inscrição no canal e o seu like. Muito obrigado. Ok pessoal, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Eu te invito a dar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado.